Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Homes, antes de mais nada, deixa o seu likezinho, não custa nada de graça gente Hoje vamos aqui trazer uma build da Proteia pra fazer Rayo Jack Pessoal, você pediu assim, Dan, tem alguma build da Proteia? Tá bom Eu vou mostrar o porquê que eu estou usando a Proteia, mas primeiro é o seguinte A Proteia, ela vai ajudar muito na parte da energia da arma, da Rayo Jack A Rayo Jack, ela usa a sua própria energia, então é o seguinte Qual é a dica que tem aqui? Da Proteia, e também se você puder, tá, nem todo mundo tem acesso a isso, quem for mais novato Mas se você puder fazer essas bolachinhas de mana aqui, tá gente, ó Eu sei que é caro, mas ajuda bastante, tá, o gerador de energia, beleza? O que mais você pode fazer aqui pra ajudar? Você pode até fazer o que você quiser, gente, tá, quem tiver tempo aí, ó Espectro, deixa eu ver se eu tenho aqui algum pra fazer aqui pra vocês entenderem Espectro, Espectro, não tenho nenhum, opa, Espectro Bom, o que seria o Espectro, tá, ele seria uma cópia quase, né, quase exata do seu Warframe, né Onde você conseguir o Espectro? Deixa eu apertar aqui o quê? Pra vocês entenderem uma coisinha aqui, ó Deixa eu ver aqui nos meus consumíveis, aí vocês vão entender melhor Ó, aqui nos meus consumíveis, quer ver, ó Eu tenho o quê aqui, quer ver, ó Ó, tá vendo, ó, ó lá, Espectro a Vapor, tá vendo? Eu tenho 24 de 4 estrelas, tá vendo? Aí tem uns 132 de 3 estrelas Cada estrela desse aqui, gente, tá É mais próximo a sua, se eu me engano Acho que aqui ele usa 25% do Warframe Aí 50, 75 e 100%, beleza? Então o que eu fiz? Eu fiz um Espectro a Vapor, eu fiz um vídeo sobre isso, tá, gente? Pra estar tirando mana pra você Mas se você não tiver, e nem o reator, nem as energias Usa proteiazinha Aí que tá, vamos lá pra build da proteia Eu vou mostrar aqui rapidinho a Celtra, tá Se você dá uma pausa aqui Porque eu vou estar usando isso aqui direto lá O vídeo vai ser um pouco longo, gente, não tem jeito, tá Tá aqui, ó Tô usando uma Celtra de Viral Lembrando, a Celtra você vai farmar em Urano-Ur Beleza? Não vou entrar em detalhes da build, só dar uma pausa depois Tô usando também uma Nucor, Nucocuva Beleza? Tá aqui com radiação corrosiva Tá Ela tá com magnetismo e radiação E também tô usando aqui uma Azalzinha Vou mostrar que tá usando uma Azalzinha Não vou estar nem usando mais É uma conexão Ecauana Jai 2 Punho Kawati e um golpeador Ulta Tá corrível isso aqui, tá? Lembrando, essa build, gente, é da conta Baby, tá? Da conta secundária Tá aqui, tá? E tamo usando aqui uma Ulta tóxico Tá beleza? E o Force Que vai dar mais um onde a gente tá usando aqui Só pra vocês terem uma ideia Show? Bom, agora vamos pra build da proteia Seguinte, a sua nave, ela usa a sua energia, certo? Então, o que eu fiz aqui? Eu tentei deixar o máximo a proteia Com energia máxima Então, tanto que eu usei esse mod aqui, ó Tá vendo, ó Que me dá mais 15% de energia, tá? Joguei um core de project E fiz uma build de duração Pra que minha duração aqui, ó Tá 270 Até poder deixar um pouquinho mais duração Só quando tem que fazer a missão lá dentro Então, eu taquei o quê? Eu taquei um Vigor aqui, tá? Se você não tiver o Vigor, gente Prime Vigor Você pode jogar também só um Vitality, tá? Também vai dar quase a mesma eficiência aqui, ó Beleza? Eu vi o Vigor, taquei o Pado Joguei um Prime Flow Lembrando que a gente precisa de energia, né? Energia máxima, tá? Então, o que eu fiz aqui? Joguei um Flow Pôs um pouco de alcance Taquei duração, duração Aqui joguei mais um pouco de alcance também, tá? Esses dois mods eu coloquei aqui, gente Pra estar alterando Eu só coloquei aqui O que acontece? Eu já tinha feito uma build no interior Mas eu não me jogando com ela E eu coloquei dois mods aqui, tá? Coloquei dois Madurai aqui Tá? E joguei aqui uma forma Aura Ah, então a gente tem o que aqui, ó A força não tá tão alta Mais eficiente, tá em 100 Duração 207% Aí o que eu vou fazer? Quando chegar na nave lá Ó, desculpa, a terceira Quando chegar na nave Primeiro que eu vou fazer perto Eu vou estar pilotando Eu vou colocar o 3 Pra me dar o que? Ó, demorou quase um minutinho Pra estar dando mana pra mim Porque a minha nave Precisa usar minha mana Minha energia, desculpa Pra usar as magias lá Beleza? Então vamos rapidinho aqui Sai daqui O meu seguidor Eu vou até deixar esse digim aqui Pra ver se ele morrer Pra não ele volta automaticamente Beleza? Pode dar uma pausa aí Pode ser outro seguidor, tá gente? Eu coloquei aqui Tem um outro Kubrow Que ele te dá mana, tá? Então você pode estar usando também Um Kavat Não quase não Um Kubrow Eu não sei se o Pressacits tem algum Mas o Kubrow tem o que dá mana Também Se você puder colocar mana lá Vai ajudar bastante Nessa bilha aqui, tá? E joguei aqui Ó, com esse Project Alcance Até se poderia mudar alguma coisa Tem um outro mod aqui Deixa eu ver se eu poderia colocar Também Tem um mod Que dá energia também Quer ver? Só quero ver uma ideia aqui Tem um mod Que dá Tem um mod Que dá energia Só pra gente ver aqui Pequidade da vida Não dá Power Tá, tem um Aqui, ó Tá vendo? Até poderia colocar isso aqui, tá? Regeneração de energia Pode até ser, viu? Pra poder fazer na Railjack Acho que até poderia deixar isso aqui, ó Pra matar os inimigos Lógico O Kuro de Project É melhor Tá? Mas aqui também seria legal Porque vai me dar Mana, né? Energia Pouquinho, né? Mas vai regenerando Já ajuda, né? Beleza Como eu fiz o vídeo No teste com a Kuro de Project Eu vou deixar a Kuro de Project aqui Pra fazer um testinho Joguei o Energize e o Guardião Tá? Agora vamos lá Pra... Vai ficar longo o vídeo Não tem jeito Não reclama E não tem edição de vídeo não Aqui, né? É tipo ao vivo Sabe assim? Quem sabe faz ao vivo Vamos lá Ó Vou deixar o jogo solo Tá? E vamos lá pro meu dojo E aí vou mostrar pra vocês Qual é a configuração Que eu fiz na minha Railjack Tem alguns mods Que não estavam funcionando mais Eu tinha um Tirante Restringente Uma coisa assim Que eu usava antigamente Vou mostrar pra vocês Foi muito nerfado Então praticamente Tenho que fazer uma... Uma build Eu devo trazer uma build Futuramente O mais forte Na conta principal Tá? Mas essa aqui tá funcionando É a conta secundária E é a que tem pra hoje Vamos lá Vou apertar a ESC aqui Viagem rápida Vamos aqui no meu Hangar espacial Beleza? Então aqui eu vou mostrar O que que eu fiz Eu tô usando coisas Que eu tinha na outra nave Tá, gente? Ó Eu tô colocando aqui, ó Eu não sei se você Vai conseguir o melhor, tá? Por enquanto eu tô usando Esse aqui, ó Gama escudo Tá vendo, ó Vidar Que é tudo da build anterior Tá, que eu fiz Aqui os motores Vidar Eu tô usando Até peguei uns outros motores aqui Mas não testei Tá bom, ó Tá aqui o motor Vidar aqui Instalado Aqui o revestimento Como foi o primeiro que eu peguei De terceiro, ó Tô usando isso aqui, tá? Opa, desculpa Isso aqui é lixo Isso aqui, ó Tá vendo, ó Me deu mais fuselagem Mais amadura 342 3.402 3.443 Beleza? O reator aqui Eu peguei alguns aqui Mas ainda não cheguei a testar Mas como é uma conta de secundária Eu não quis gastar muito Nem alterar A única coisa que eu alterei aqui Foi isso aqui, ó Tá aqui veio novo Beleza? Aí tamo aqui Armamentos Tô com a mesma coisa Que fiz a Carcinox Tá? Tem algumas outras Aqui pra testar também, ó Lembrando que tem um limite Aqui, tá vendo, gente? 9 barra 11 Aqui, ó Os componentes, né? Eu tenho uns Tem esse Zort Zort Tá vendo? Só que como eu não Esse Talim Só que assim Como eu não tenho Muitos recursos nessa conta Eu não vou estar usando isso aqui Vou estar fazendo Uma outra build E ver se vai prestar, né? Depois eu trago Uma build melhor pra vocês Pra ver E a POC Tô com ela aqui Beleza? Tem mais umas coisas aqui, ó Estão tudo coisas novas, tá vendo? Esse Glass é novo Light é novo, tá vendo? Tá vendo? Gort Gort Também é novo, tá vendo? Mas eu não vou testar aqui Não vai dar pra testar nessa conta Bom, aqui Ó Eu tô com 467 Intrínsecos, né? Com mais 512 Eu deixo no máximo aqui Os mods Vamos lá, aprimoramento O que eu fiz? Eu vou de trás pra frente Pra mostrar pra vocês o seguinte, ó No tático Eu coloquei o quê? Depois camuflagem Ó Gente, eu gastei aqui Mais ou menos Eu acho que uns 4 milhões, viu? De crédito Só que dá bastante crédito No final dessa missão Você vai perceber Joguei um camuflagem de Void Vocês vão perceber Se o bicho pegar Eu aperto 3 Eu aperto L Eu aperto L E eu aperto 3 Se precisar Aqui é o primeiro momento De dano das torres Eu também posso usar Até esse aqui Podia estar Aí esse aqui eu congelo Estas e intrusos Posso congelar os inimigos Esse aqui é um que eu tenho muita dúvida Eu não sei se eu tenho Tem flor da morte Eu remove os tempos De recarga das torres Eu não peguei nada assim Bom ainda, tá vendo? Por enquanto eu deixei isso aqui Isso aqui, ó Tá? Em táticos Em bélicos Aí que vem Que é o nosso dano Eu tinha Antigamente Isso aqui Quer ver? Tirante e restringente Fiquei ferrado Com essa Com essa Esse mod Então esquece O que eu vou fazer? Buraco do Void Tá vendo? Eu jogo um buraco negro lá Pra chamar os inimigos Vocês vão perceber isso E assim Lembrando que Toda minha mana Toda minha energia Eu vou usar do meu personagem Tá? É um pouco diferente Antes a gente tinha um limite Agora a gente não É mais fácil Eu achei que ficou mais fácil Com relação a jogar Energia Aí partícula Partícula Ariete É meu escudo, tá? Se eu vou apertar o 2 Vai servir como um escudo Olha lá Causa dano adicional Durante uma manobra Vetorial Desative para disparar O partículo Eu prefiro deixar Na minha nave paradinha E esse tiro Eu vou usar direto Detone manualmente Para aumentar o raio Eu aperto o 1 Aí o tiro vai Esse inimigo está 3 mil metros Aí a bolinha vai indo Aí você vê mil Dois mil Quando der 3 mil Perto dos 3 mil deles Opa, desculpa Se aperto o 1 de novo Ele explode Mesmo quanto Para o buraco do Void Assiona a primeira vez O 3 Que vai ser onde está O meu buraco do Void Ele vai indo Vai 1 mil 2 mil 3 mil metros Perto dos inimigos Se estiver próximo Aperto de novo Ele abre Show? E aqui vamos Para os nossos mods Tá Eu dei prioridade Aqui gente Ogiva Ogiva 100% de dano Da armaria Beleza Para poder ter O dano principal Ali na minha nave Que é aquele tiro Que você vai ver Que eu vou descer Da minha nave Vou sair Da pelotagem Vou descer E vou dar o tiro Embaixo do canhão Aí tiro Reserva de artilharia 60% de não Consumir cargas Isso é muito bom Porque quando eu der O tiro Da ogiva Ele não vai consumir Tem a chance De não consumir Tá Bucal Cônico Esse aqui Pode até mexer Tá gente Esse aqui Até pode mexer Mas eu não sei Se eu peguei Alguma coisa Que tem Armadura Fuzilagem Pô Interessante Matriz Circulando Já está aqui Cadência Ele está de turbo Então não serve Não tem nenhum Tem um predador Aqui Aí já vem Cruculando as torres Minhas torres Aqui é meu tiro Torres 50% de chance Crítica Mais Chacina Esse aqui é legal 27% 27.5% Danos das torres Durante 8 segundos Para cada inimigo Destruído Torre veloz Aí é o canso das torres Que interessante Você ter isso aqui Mais rápido Os projéteis E aqui 50% de dano crítico Das torres Também Beleza E aqui Eu tenho essa Também Não sei Eu só tenho essa Que presta Aumentar mais armadura Mais escudo Então Velocidade de Ashwing Não Por enquanto Eu vou manter Esse aqui Quem sabe Eu vou pegar Uma coisa melhor Show E aqui Que a gente fez Nossa tripulação Que também é legal Eu coloquei Um artilheiro Um engenheiro E o defensor Esse aqui Esse defensor Aqui Eu fiz um vídeo Sobre isso Anterior Ele é nosso Ele é nosso Curvaliste Como só tem um Você pode estar colocando Outras coisas aqui Você vai estar comprando Ali Você vai comprar Isso aqui Esse personagem Você compra lá Em Fortuna E você vai procurar O ticker Que é o NPC Beleza Você chega em Fortuna Você aperta S Que viagem rápida Ticker Você compra aqui Beleza Aqui eu deixei Esse aqui Como o artilheiro E essa aqui Como a engenheira Beleza Tá aqui uma Rubikinha Aqui E usa os mods É rapaz Você vem aqui Vai usar os mods Aprimorar Beleza Tá aqui os mods E mesma coisa Aqui eu coloquei A bichinha aqui Com a Lanca Aprimorar Beleza Agora vamos pra A porradeira Minha nave Lá Cadê minha nave Tá ali E agora vamos fazer A missão mesmo Pra vocês verem Como que é Estamos aqui Com 11 minutos Vai ter mais ou menos Uns 10 15 de missão Não é tão demorada Aproveita e deixa o like Deixa o likezinho Que eu vou gostar Gente deixa o like no vídeo Aí vai Custa nada De graça Só botar o dedinho ali Alô Tchau Deixa o like Por favor E se puder E se puder Também né gente Vamos lá E se inscreve no canal Também né Tem gente que entra aqui Assiste o vídeo Mas se inscreve Deixa o like No sininho ali também Gente Bom seguinte Tô aqui ó Próximo ao véu Que é a parte mais Já liberei tudo aqui Beleza Próximo ao véu Gente É o que dá mais Ponto em trícitos Tá Então você que tá aí Assistindo Não custa nada Você fazer Olha aqui Se inscreve no meu canal Por favor Vamos chegar a 20 mil pessoas Não custa nada É só dar um ticket Tá Eu vou fazer uma missão aqui Gente De extermínio Ok ó Extermínio É melhor Esse aqui me dá Me dá E sabe o que é legal também Gente Tá vindo Tá vindo Algumas relíquias Voltadas Isso é interessante Depois de eu pegar Algumas na conta principal Eu vou mostrar O que que tá vindo lá Interessante Tá Então assim ó Beleza Vamos pegar isso aqui ó Falando nisso aqui Deixa eu deixar o jogo solo Tá jogo tá solo Ó Vou pegar a cabeceira Tá Eu não sei se tem algum De extermínio Se tem os mais demorados Mas vamos aqui ó Cabeceira Que eu fiz aqui ó Tá O que eu vou fazer Aqui ó Na minha nave E eu posso chegar agora E já soltar uma bolachinha de mana Pra ajudar Se você não tiver Você usa o 3 da proteia Vou apertar o ESC aqui Ó O que vai acontecer Vou apertar o 3 da proteia aqui ó Apertei o 3 Ó Não deu mana tá Tá vendo Não deu mana Então vou ter que usar a bolachinha de mana Não deu bolachinha de mana Talvez o Energy Sifo Poderia ser interessante Venha o 3 Perto o 3 aqui ó Tá Isso aqui vai me dar munição E vai me dar o que Também ó Munição Vida E ó Mana Beleza Vai ter mana E a bolachinha de mana Tá dando mana também Vamo lá Cheguei aqui Lembrando Eu vou usar Tá Eu vou usar A minha magia aqui ó Falei ó A energia lá embaixo Na barra ó Minha barra Minha energia Vamo lá Poxa Aqui próximo Vai ter ouvir uns inimigos Já já Tive os inimigos Eu tenho que destruir Alguma dessas naves Aqui ó Principal Ó Ó Viu aqui Legal ó Eles estão Esse aqui ó Eles estão a Dois mil metros Apertei Deu dois mil ali ó Pá O bloco do void Tá vendo Quem tá atacando lá É o armero Tá gente Ó O um Ó Desabilita A energia deles Ó Ele fica aí Meio Beleza Vamo lá Eu tenho que matar Isso aqui ó Aí essa aqui é mais chatinha Tá gente Essa aqui Você vai pegar Você vai ter que matar Não é essa Você vai matar Essa aqui ó Essa aqui debaixo Ó Tem um escudo Tem umas bolinhas Ali ó Três bolinhas Você tem que atacar Nessa bolinha Aqui ó Tá ó Você pode também Estar usando O um Ó Já foi escudo Já foi Vou aqui pra ter o X Vou aqui embaixo Ó Vou pegar meu cair o principal Já tá ali ó Vou tentar segurar Ó lá Espero que eu não oblite né Ó lá Apertei Segurei Não deu certo Não deu certo Não deu certo Ai Ainda foi Ixi Opa Três eu com a bolinha aqui Calma que Tão entrando a minha nave Aqui Mas esperar que o Ó O que eu posso fazer também Aperta o L aqui ó Vou fazer Usar camuflagem E Intrusos Intrusos E combate Pronto Usei tudo Vamos para essa nave Maldita aqui ó Ah Eu acho que não destruí o escudo dela Né gente Que hora Ah Sabe o que aconteceu Aquela hora lá Que não destruí As três bolinhas ali ó Agora tá sendo tudo Ó Vamos lá Apertei o X 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 Tiro né Dei dois tiros Errado Ah tem mais um tiro Aqui ó Até que enfim Vamos lá Aí sim ó Tá Foi um erro Qual era nosso Eu tinha que dar um tiro Primeiro na bolinha ali Que é a parte do escudo dele Vamos lá Tem que destruir duas naves dessas né Tá velho Eu vou primeiro destruir as naves Ó Detiro um aqui ó Que legal Ele deixa os caras meio Eu tô atordoado Enquanto isso Minha equipe tá lá Fazendo o que tem que fazer Como é que eu consigo fazer Tem uma sensação Cadê? Tô aqui em cima Ó Vamos usar o braço do body aqui ó Pra dar uma Destrua as As seguranças Vamos lá Cadê outra nave A gente tá ali Que eu nessa aqui Primeira Aqui ó Vou apertar isso aqui ó Aí na outra Tô indo na nave errada Aqui ó Aqui ó Vou ter que dar uma Eu achei que ficou interessante agora o jogo Viu? Não marcou aqui o vermelho Esse jogo tá ainda com umas falhas feias Viu? Ó Posso jogar aqui ó Olha lá Que legal ó Soltei um Apertei Ó Nem foi o braço do voids aqui Foi só aquele tiro lá Ó Esse aqui tem um pouco mais de arma Posso jogar aqui de um de novo ó Tá vendo? Vou acabar minha energia Aperto o X aqui ó Vem aqui ó Aperto o 3 de novo aqui ó Ponho A bolachinha O broto dele Deve dar energia Cadê filho Eu preciso Vamos fio pra cá primeiro Ó Vai aqui Vê se tem Ó Então vou lá na missão vai Será que eu não consegui achar o negócio aqui Não sei o que tá mandando a fio Ir pra lá ó Tá vendo ó Destrua Os nodos de segurança Vai ser o primeiro aqui vai Vou correr o risco não Mas Cadê minha entrada aqui Aqui em cima Vou até apertar o kill 3 ó Vou apertar o 2 Que é o meu escudo Esqueci de fazer isso também né Quer ver? Vai ter um escudo ali Deixa eu ir rapidinho lá Espero que Os bichinhos Aguentem o tranco aí Vamos ver né Vamos lá Cadê minha entrada aqui ó Se o bicho pegar Eu volto pra minha lá Entendeu? Aqui é o seguinte Eu vou usar bastante um aqui tá gente Ó Acesso terminar Vamos lá Aqui é a missão normal Por isso eu deixei um pouco Eu deixei o vigor lá Opa Ai tem muito raio aqui Ai Nossa Tomei um papado Que eu fiz isso Errado ali Pera aí Bolachinha de mana Ah tem muito inimigo aqui Eu não vi Essas aranhinhas aqui São a capirota Usa o 2 aqui ó Vou faltar um pouco Nada Ainda bem ó O meu digim morreu né Mas tudo bem Deixa isso aqui Bem ativo aqui ó Usa a zauzinha aqui Tá com um corte Enquanto isso minha nave já ali ó Tentando sobreviver Ai eu pensei que eles queriam que fosse inimigo Não era Vamos lá Taxa de codificação Vou soltar um goletinha de mana aqui Porque Vou jogar o 3 aqui de novo Agora tem que destruir uns drones Vamos lá Vamos lá Descer o drone Ai É aqui em baixo Onde é o drone? Aqui Ok Rapaz Tem que dar uma olhadinha nessas armas Uma olhadinha que o bicho pega aqui ó Vou colocar um goletinha de mana aqui O 3 aqui Vou jogar bastante o 2 aqui agora Tá pra cá Ah vocês estão vindo pra cá já? O que aconteceu? Não pilote a nave Não pilote a nave Tem muito raio aqui no chão E é uma escada lá no chão E é uma escada lá Escada pra cá Escada pra lá Vai pra cá E vai pra lá Não sei se é pra cá Eita Rapaz Nossa senhora Olha tanto raio aqui Eita Acho que não é pra fazer assim não Toma mais cuidado E aí E agora tem pra onde? Ah tem mais um chão ainda Opa Não O que tem de buraco aqui Você tem ideia A buracaiada que tem esse negócio aqui Vai pra um lado Vai pro outro Vou colocar o dois aqui Pra solinha Pra ajudar né Tem mais outra aqui Ah não é outra O que tem de fazer aqui Por cima E pra baixo E vai por cima Vai pra baixo Entendido Não é Mandou pra cá E mandou pra lá E agora pra onde? Nossa Ele não se contém É pra cá ou pra lá Pra baixo né Aí Então olha que esse negocinho A gente manda pra um lugar E agora Ah tá Achei Pronto Vamos sair do mapa Antes que a minha Bom que aqui Eu posso fazer o seguinte né Vou fazer isso aqui ó Direto Pra ter o que? Eu atalho né Em vez que eu correr Ter lá Já vou pegar a nave direto Pronto Vem aqui Cadê minha nave Mudaram a posição da minha nave Aqui Opa Vem cá Voltei Ó Vou apertar o dois aqui Esqueci ó Esse escudo aqui Que eu esqueci de fazer naquela hora Que é o Ariete Aqui ó Opa Agora tem mais uma nave Aqui Vamos lá Nenhuma coisa naquela hora Vamos lá Chegar ali Vou até jogar aqui ó Tá um mil metros Eu vou soltar outra Olha Tem aquelas bolinhas ali Agora pra ver Tem aquelas bolinhas ali Ali que você tem que sentar Tá vendo Aquelas bolinhas Que elas vão tirar O escudo dela Da nave Aqui é pra sentar aqui Tudo isso Vou passar aqui Nem aqui Pra aumentar mais o que eu quero Vem lá Agora aqui Já acaba o escudo Acaba Vamos lá Fazer um míssil Outro míssil Opa Foi Foi Agora vamos lá Sacar essa Bichinha no meio E o Fuzinho Que que aí Vai tomar Porrada No meio Rapaz Aquecer Tá muito forte Esse canhão Aqui Tá Que nós temos aqui Agora temos que destruir Lá o negócio Vamos lá Destrua Até foi lá Você tá com bastante bug Viu gente Vem se você tem que não encontro A nave ali Olha Destrua Aqui Vamos nessa aqui Tá ali em cima Com a segurança Eita, tem que entrar aqui? Não tem que entrar aqui, não tem lugar que vai entrar Eu joguei só por segurança, queria ver se tem alguma passagem aqui, ó Não tem nada, deixa eu ver se tem alguma entrada ali Não vi nada ali, né? Eu posso apertar o L aqui e deixar camuflado a minha nave, eu vou lá fora pra vocês verem o que acontece com a minha nave Tem aquele bode que eu coloquei, a nave sumiu daí, tá vendo? Agora aqui, deixa eu ver se eu entrar aqui Vou entrar aqui, ó A nave está escondida, tá vendo? É visível, olha lá Aquele escudo que eu coloquei, tá? Sabe o que é estranho, gente? Destrua... Destruí o negócio aqui, mas tá meio fechado, meu Ah, quer ver que deu... que trolou Vamos ver, vou tapar a minha nave, a gente sabe... Desbuga... Destrua os nodos de segurança, o barra 2 Tá, vamos ver se eu tenho... Será que tem outra entrada aqui? Outra, viu? Aqui, ó, bolinha tinha Pra dar mana, vamos lá Qualquer outra bolachinha de mana aqui no chão, não tem outro jeito Vai gastar umas bolachinhas de mana aqui, viu, gente? Não tem jeito Ah, tá, aqui, aqui, ó, beleza, agora que apareceu Vamos lá, outra, tá? Vou jogar um banco de guarda aqui só pra os bichos não me atrapalhar Ah, foi Agora só tem que entrar na nave lá Entra na nave lá O jogo tá bem interessante, viu? Eu gosto da raio jack, né, então... Vamos lá Vou entrar agora, eu vou entrar ali, ó Vou deixar minha nave aqui assim, ó Só pra dar consciência, vou jogar um bode aqui E já vou lá Enquanto os bichos defendem minha nave aí Que eu vou lá pra fazer a missão Ah, ufa Ó Tá aqui, tá ali Tá deitado Que ciroca aí Tá aqui Entra Acho que agora é o extermínio Agora é o extermínio Isso, vamos lá Agora o bicho vai pegar pro meu lado, hein Vou jogar um aqui, ó Só pra dar uma... Agora o extermínio normal Missão vai tá quantos minutos aqui missão, tá? Uns 14 minutos É, vai dar mais ou menos uns 20 minutos de missão Sozinho, né? Se for em grupo O cara pode tá fazendo aqui E você tá destruindo as naves, né? Vamos pôr 20 minutinhos de missão, vai solo E vocês vão ver se precisar um dinheirinho legal aqui, tá? A gente vai ver o que vai ganhar no final da missão aqui, ó Se for em grupo eu tô jogando dois aqui, ó Se for em grupo eu tô jogando dois aqui, ó Da pistola linda, tá vendo, ó Pra ajudar aí no damage, se não Deu dois de novo ali, ó Ó, tá vendo? Pra deixar ela... Pra deixar ela... Sapecar os cara Opa Rapaz, eles são fortes aqui, viu? Vou até usar o Tenno aqui Vou usar dois de novo aqui, ó Esses bichos aqui, eles tão... Acho que o dano deles tá mais maximizado, porque... Dói, viu? 35 35 Tá acabando minha magra, munição Tinha um aqui? Aqui Ó, posso fazer o seguinte, vou usar o 3 daqui, ó Pouca bala Mas... Munição, ó O broto é legal pra isso, ela te dá bida Tá vendo? Te dá... Talvez o Vitality seria mais interessante aqui, viu? E te dá mana E... Munição, recarga o lá Vamos lá Uh... Eu tô usando bastante o 2, a pistolinha da... Aí... Tem um Pelungo voando aqui Aí, cacete Ah, Pelungo, vai morrer também Deixa a proteína pegar você Vamo lá, gente Falta pouquinho aqui, falta pouquinho Mais... Só mais... Deixa o finalzinho do vídeo Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Tá? Lembrando, isso aqui é a conta secundária Ai... Ó, ó Ó, que legal, ó Tô com 40 de vida, presta atenção Se eu não morrer antes, né? Vamo ver se consigo sobreviver Aqui, ó Viu aqui? Tô com 280 Tá vendo? Pegando vida ali, ó Coloquei aqui Coloquei mano Se eu coloquei mano E joguei isso aqui, ó Com o bruxo dela Beleza? Já recuperou a minha vida Já deixou a minha arma já full Vai pra lá Beleza? Já tô com a mão cheia E vou continuar Já fui pra extração Bom, aqui eu poderia... O que eu posso fazer? Que é legal Eu posso ir embora aqui Ou... Aperto Q E pulso aqui, ó Que é o mesmo item de você... Não pode usar aqui? Ah, tem que... Ah... Eu tenho que ir lá perto Ah... Ok Eu só acho que na extração mesmo Vou poder usar isso aqui Pra não ficar na contagem Mas eu posso pular esse aqui, ó Vou dar o body dash Vamo ver Só puxar pertinho Só puxar quando estiver perto Acho que quando estiver na extração Não precisaria, né? Mas tudo bem, vai Acho que aqui, ó Tá Em vez de apertar o X Pra ter na nave Agora sim Posso apertar aqui, ó Tem que esperar brilhar o negócio E aí a gente vai diretamente pra extração Aqui, ó Presta atenção não, desculpa Pra nave Foi? Acabou Veio Endo Ó, missão concluída Veio Endo O que mais que veio? Veio bônus Asterite E veio... Outro bônus Mais Endo Veio bastante bônus Tá? E vamos voltar pra nave E vamos ver o que veio de final Aqui, ó Vamos lá Voltar pro nosso hangar E a gente vai concluir nosso live No vídeo Não tem jeito, gente O vídeo ficou com 32 minutos Mas eu compara a missão inteirinha, né? Sem edição Sem... Sem corte Ah, tá fácil Não tá fácil não Dá pra ficar mais fácil? Talvez Opa Tem também a Nightwave, gente A Nightwave tá aqui na reta final Dá pra gente pegar Opa, olha só que deu 130 mil Mil de Endo Mais os mods, tá vendo? Espelho defensivo Proton Não precisa ver nada novo aqui Que eu não peguei Tá? Mas estamos aqui, ó E o Rock Escudo ali Bom Fezado na missão Vamos ver aqui, ó Ah! Não deu certo Mas deixa eu... Fezado na missão Não mostro Vamos sair da nave aqui Vamos ver quanto... Quanto falta pra mim Poder colocar no máximo aqui, ó Ali, ó Vamos ver no finalzinho Aqui, ó Tô com a 183 Falta pouco, gente Mais duas missão que eu fiz aí, ó Né? Mais umas duas missão Sete Preciso de... É, mais umas quatro missãozinhas A gente consegue finalizar aqui E deixar no máximo Fala, gente Deixa o like no vídeo aí E vocês perceberam que essa aqui Foi uma maneira de estar jogando solo Tá? Isso aqui ajuda muito, meu Você vê que... Que os nossos ajudantes Estão dando conta, gente Tá dando conta Estão fazendo sozinho de boa Fala, gente Deixa o like no vídeo aí E aproveitando também Quem ficou até o final aqui, né? Se você quiser apoiar o canal Você deseja muito bem-vindo Com o pessoal que tá dando ajuda No canal aqui também, né? E mandar um abraço aqui pro pessoal Que tá sempre apoiando Com o nosso canal aqui, ó Que temos aqui o... O Luiz Augusto Vitorino O Belkitt O Luanderson O J.R. O Fabio Romero O Paulo Gomes O André Costa O Paiva Luiz Antônio Palma DNS Valeu E o Superchat Lembrando, vamos fazer live de segunda, quarta e sexta agora Fala, gente Até mais, valeu Deixa o like Tchau Tchau Tchau